pergunta. Mas sempre tem uma curiosidade aquaria. Sempre tem várias, mas assim, daquelas, sabe? Essas estão guardadinhas na gaveta. Então vamos ver. Mentalizando, primeira pergunta. Uau! Abriu os olhos e você já estava tirando a carta e mostrou. Você quer ter um suspense. Mas que bom. Carta dos caminhos. Caminhos abertos. Essa resposta traz sim aos nossos desejos. Não tem obstáculos. Não tem dificuldade? Não tem dificuldade. Amém, senhor. E essa é uma carta que fala de progresso, de felicidade, de algo acontecendo muito bom em até quatro meses. Pra quem perguntou de trabalho, de novos amores, de progresso na vida, fique em paz que essa é a carta incrível. Agora vamos pra outra. Vamos. Não consegui ver. Ah, aí sim, hein? O julgamento. Essa é uma carta que fala de renascimento. Uhul! Boas notícias, convites, intuições e uma nova vida que nos aguarda. Essa nova vida pode ser um novo acontecimento, um novo período, uma nova situação que ressignifica tudo. Vai em frente, ouça esse chamado e siga. Boas notícias, hein? Calibrou a mão hoje, hein? Hoje não saiu uma ruim. Muito bom. Hoje a mãozinha tá boa. Agradecemos. Muito bom. Olha, foi uma semana produtiva que a gente viu aqui, né? Pra todo mundo. Sim. Quem quiser saber das minhas redes sociais, vai lá, arroba a Katia Fonseca, me segue. Tem o site também, tvkatiafonseca.com.br, aproveite. Querendo saber dos atendimentos do Mantovani, é só colocar arroba André Mantovani. Todos os dias lá no Instagram tem novidade. Também tem as previsões diárias lá no meu canal do YouTube, que é o André Mantovani TV. Tchau, tchau, tchau.